Pensa a uma ferida O que é sério, ele fale com Jesus E essa porta vai levar Pensa em desistir Mas a hora toda que vale ser A hora que não desista de bater E essa porta vai se abrir Volte na porta Abre, abri Botas sem fim Deus está vendo Quando eu te faço Vem a aurora O céu agora está nascer Muitas ruas de tristeza O céu agora é E a luz que pode agora transformar Tua dimensão O que é de tudo que pode acontecer Onde o céu está espiado por você É com Deus O céu agora é A porta vai se abrir Volte em desistir Deus está vendo Quando eu te faço Vem a aurora 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 Vem a aurora